Nem deu um peão apaixonado que deixou E eu gostava, mulher, que mais adorou Pula, 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 cavalo, pula, pula, pula Pula, 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 pula Coração pulando feio, saudade que já se voou E foi felicidade, necessiturado Saudade que não tem filho E foi felicidade, necessiturado Saudade que não tem filho Olha só, galera, olha só Fala, galera Fala, amigo Vou ver com tudo, hoje eu não fico de cor Essa saudade apertada, chefei o primeiro esporte Nada derruba o peão apaixonado Que deixou eu estar na mulher que mais adora Vou ver com tudo, hoje eu não fico de cor Se a saudade apertar, eu chego o rei e o mega esplana Nada de voa, um pinhão da apaixonada Ai, meu Jesus, a mulher que mais é a dor Pula, 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 pula Pula o sangue, sangue, e se for E o fone do sol, pula, 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 pula Pula o sangue, sangue, e se for Pula o sangue, pula, 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 pula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho